A BANDA DO PARQUE Que manhã linda no Parque Animazoo Mas que barulho é esse? Amiguinho, agora sua bateria está completa Completa! Completa! Quero ver você detonando, Caio! Detonando! Detonando! Eita! Cuidado aí, Caio! Galera! Olha como a minha guitarra é legal! Pode ir, amiguinha! Uau! Isso foi demais, Caio! Demais! Demais! Acho que a gente já pode mandar ver! Ai, calma, minha danda! Ai! Ai! Mas de onde está vindo esse barulho? Então é daqui que está saindo todo esse barulho! Poxa, barulho não! A gente está ensaiando! Amigão, acho que a danda está certa! Estamos um pouquinho desafinados! 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 Vocês têm uma banda? Somos a banda do parque! Quer tocar com a gente? Eu adorei! E acho que posso ajudar! Olha, a gente precisa tocar essas notas para afinar nossa música! Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Fácil! Tem que ser mais devagar, Léo! Até pegar o jeito! Ah! Isso aí, pessoal! Agora podemos tocar todos juntos! Caio, faz o ritmo aí pra gente! Ai, ai, ai! Acho que aumentar o volume não foi uma boa ideia! Fica bem logo, amigão! Agora que a gente aprendeu as notas, ninguém segura a gente! Uou! Vocês estão arrasando nesse som! Obrigada, amiga! Rafa, você quer fazer parte da nossa banda? Na verdade, eu pensei em ser a diretora que vai fazer um clipe da banda do parque! Eita! Eu vou aparecer na TV! Corre, me fala, sol, lá, si, dó! É fácil de tocar! Nada de desistir da música! É só reanimar! Com as notas eu faço um som radical! Toco guitarra, teclado, tudo o que for legal! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! Vou aprender a tocar! Vou aprender a tocar todas as notas de todas as músicas! A canção vai usar! A banda do parque é muito legal! Tem bateria, flauta, eu sou radical! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! É só você cantar! As nossas músicas são muito alegres! Nós vamos te animar! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! Gostaram do clipe, turminha? Legal! Maneiro! Demais! 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 Eu nem acredito que eu tô na TV! Será que o pessoal de casa vai gostar da gente? Ah, espero que sim! Porque eu adorei me ver na TV! Agora me diz, você gosta de tocar algum instrumento musical? Eu nem acredito que eu tô na TV!